Bahia Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Voltou pra barra onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Voltou pra barra onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Bahia nessa terra linda Um dia o bloco azul pintou Com sua alegria livre Revolucionou Com sua alegria livre Revolucionou Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Voltou pra barra onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Voltou pra barra onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Vamos lá Vamos lá, jacu 22 anos na avenida Bahia, Bahia. Bahia, Bahia dança Com sua alegria livre, revolucionou Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Voltou pra barra, onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Dança Bahia, Bahia dança É o jacu que chegou pra brincar Volta pra barra, onde nasceu Me dê a sua mão e vamos lá Pra cantar Tomara que esse ano eu encontre de novo No meio da rua, no meio do povo Portalha encharcada de cerveja até o pé E a boca lambuzada de acarajé Tomara que esse ano eu encontre de novo No meio da rua, no meio do povo Portalha encharcada de cerveja até o pé E a boca lambuzada de acarajé Você me dilata num beijo Minha braça cheira morena Desejo de olhar é chamego Vem me beijar Você me seduz de cara Deicada me chama, me ama Desejo de transe é chamego Vem brincar Chamego do beijo 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 Vem me beijar E moreno Vem morena Vem me beijar Você me dilata num beijo Minha braça não cheira morena Me vejo o olhar é chamego Vem me rejar Você me seduz de cara De cada que chama, me ama Preciso me trazer um chamego Vem, vem cá Chamego do beijo, chamego da beijo Chamego do beijo, vem beijar Chamego do beijo, chamego da beijo Chamego do beijo, vem beijar Ei moreno, vem morena Ei moreno, vem morena Vem me beijar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh meu rei Tupã, oh meu rei de fé Oh meu rei, oh meu pajé Eu cheguei hoje de manhã Nova York Itapuã Oh meu rei Nagô, oh meu rei Babá Oh meu rei, meu patuá Eu vim na asa do vilão Belém Itapuã Limousine é, cheiro de axé Show de rock em novo Toca em diapoché É da mesma cor É do mesmo sal É de salvador É do carnaval Oh meu rei Tupã Oh meu rei Tupã Oh meu rei de fé Oh meu rei, oh meu pajé Eu cheguei hoje de manhã Nova York Itapuã Oh meu rei Nagô Oh meu rei Babá Oh meu rei, meu patuá Eu vim na asa do vilão Tenerife Tenerife da boã Limousine é, cheiro de axé Show de rock em novo Toca em diapoché É da mesma cor É do mesmo sal É de salvador É do carnaval 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 Limousine, gelo de axé Show de toque e gol, toque de afoxé É da mesma cor, é do mesmo sal É de Salvador, é do carnaval Mais uma vez no cenário, nas ruas de Vaz de Salvador Trilho, elétron, trilha, baía Alegria, alegria, som de atabar que aborrou Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida, alegria, folha, loucura, pinel Mais uma vez no cenário, nas ruas de Vaz de Salvador Trilho, elétron, trilha, baía Alegria, alegria, som de atabar que aborrou Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida, alegria, folha, loucura, pinel Eu vou, eu vou, eu vou, de norte a sul Vou de comorena, desde o passo do canto Eu vou, eu vou, de norte a sul Vou de comorena, desde o passo do canto Mais uma vez no cenário, nas ruas de Vaz de Salvador Trilho, elétron, trilha, baía Alegria, alegria, som de atabar que aborrou Quando as estrelas cochicham no ouvido da lua E pra bem é o céu Som de cristal na avenida, alegria, folha, loucura, pinel Eu vou, eu vou, de norte a sul Vou de comorena, desde o passo do canto Eu vou, eu vou, de norte a sul Vou de comorena, desde o passo do canto Eu vou, eu vou, de norte a sul Vou de comorena, desde o passo do canto 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 Onde estava você que não viu este medo? Não sei se eu devo também te contar Toda a tristeza varia Se transformar em alegria E todos os mistérios do mundo Vem assim como te amar Magia é estar ao seu lado Mas foi o pecado que o Eva veio ensinar Foi na cidade de São Salvador Um dia te vi com isso De quem quer se apaixonar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre te amar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre cantar Leva meu amor, diz-se que leva É valeria Leva meu amor, diz-se que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, diz-se que leva É valeria Leva meu amor, diz-se que leva Pro carnaval da Bahia Onde estava você que não viu este frio? Não sei se eu devo também te contar Toda a tristeza varia Se transformar em alegria E todos os mistérios do mundo Em um segundo te amar Magia é estar ao seu lado Mas foi o pecado que o Eva veio ensinar Oh, foi na cidade de São Salvador Um dia te vi com isso De quem quer se apaixonar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre te amar E assim se passarão os anos E eu continuo com planos de sempre cantar Leva meu amor, diz-se que leva É valeria Leva meu amor, diz-se que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, diz-se que leva É valeria Leva meu amor, diz-se que leva Pro carnaval da Bahia Leva meu amor, diz-se que leva É valeria Leva meu amor, diz-se que leva Pro carnaval da Bahia Foi só te ver E o dia é claro E oi, 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 oi Eu de bombeira Deu farolim no rio Peguei carona No teu rabo de foguete Foi uma doideira Meu coração de espalho Vou colar no teu corpo Queimado de sol pra incendiar Esse merengue Dos seus lábios eu quero mel Do teu corpo eu só quero céu Vê se não me mata de te esperar Me leva Teus olhos de foguete E o céu clareia no chão É te arrepia Vai lá com o coração batendo de presão Me leva Teus olhos de foguete E o céu clareia no chão É te arrepia Vai lá com o coração batendo de presão Foi só te ver E o dia é claro E oi, 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 oi Eu de bombeira Deu farolim no rio Peguei carona No teu rabo de foguete Foi uma doideira Meu coração de espalho Vou colar no teu corpo Queimado de sol pra incendiar Esse merengue Do seu lábio eu só quero mel Do teu corpo eu só quero céu Vê se não me mata de te esperar Me leva Teus olhos de foguete E o céu clareia no chão É te arrepia Vai lá com o coração batendo de presão Me leva Teus olhos de foguete E o céu clareia no chão É te arrepia Vai lá com o coração batendo de presão O céu clareia no chão O céu clareia no chão Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merinho, iô, iô Dos seus raves eu quero mel, do teu corpo eu só quero o céu Vê se não me mata de te esperar Me leva, Deus abre, este fogo acende o céu, clarei o chão É de arrepia, iô, 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 vai lá com o coração batendo de tesão Me leva, Deus abre, este fogo acende o céu, clarei o chão É de arrepia, iô, 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 vai lá com o coração batendo de tesão Vê se balançando a massa, haja folia no trigo Quando a banda passa, solta no fumaça, de vapor a mais de mim Menina da cor da prata, gata se confunde flor Trance de magia, graça e alegria, de um brilho fruta a cor É quando o toque do agogô, chama a galera pra dançar A som do fuma do tambor, um fremo a chamar, parizar Brilha do sol, sente o calor Frereza e balançando a massa Pouca de beijo carminha, aumenta a clarudinha, aumenta a euforia Quero esse sabor pra mim Menina da cor da prata, gata se confunde flor Trance de magia, graça e alegria, de um brilho fruta a cor É quando o toque do agogô, chama a galera pra dançar A som do fuma do tambor, um fremo a chamar, parizar Brilha do sol, sente o calor A som do fuma do tambor, um fremo a chamar, parizar Brilha do sol, sente o calor Legenda Adriana Zanotto 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 Amor 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 Ajaio, rei, ajaio, rei Eu trago, eu trago a checa no ar No ar, no espreco da paz Cante comigo, meu povo O cante é lindo demais Eu trago, eu trago a checa no ar No ar, no espreco da paz Cante comigo, meu povo O cante é lindo demais Eu sou, eu sou Nesse passo de deixar Trazendo paz e amor Eu sou, eu sou Nesse passo de deixar Trazendo paz e amor Em vila da festa, lágrima o cante Aue, 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 salto o cante Aue, quem vila da festa, lágrima o cante Aue, aue, salto o cante Eu trago, eu trago a checa no ar Eu trago, eu trago a checa no ar O cante, eu trago a checa no ar Eu trago, eu trago a checa no ar O cante é lindo demais Eu trago, eu trago o cante O cante é lindo demais Obrigado.